Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora né E aqui o mais legal é que você tem um livre arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10 por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, o Comunitrix, o Vegeta, o Goku, o Luffy ou qualquer outro personagem de anime ou do universo Geek, você pode ser e mesclar com outras vibes, você pode fazer o que você quiser, que você encontra de tudo para se divertir Então galera, espero de tudo, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, o post aí do Arealzão, muito da hora né Então o seu lugar é aqui, o que você está esperando? Passa-se dessa, passa-se também dos quizzes, vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10 Tem muita coisa aí que a galera posta, postaram aí do novo jogo do Reboot né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades Crossovers Então galera, vocês ficam me cobrando aí, Daniel faz especial disso, faz especial daquilo, para quem não sabe, eu fiz um especial aí, que eu estava devendo, o especial 30 mil inscritos, foi postado ontem Foi o vídeo do humano primordial, viu, foi um vídeo aí de 30 minutos, bem da hora, bem dinâmico, bem explicativo, e eu postei ele para vocês ontem, beleza Por causa que assim, desde os 25 mil inscritos, eu estava prometendo que eu ia fazer especial, aí chegou nos 30 mil inscritos e não deu para fazer, chegou nos 40 mil inscritos também não fiz Mas porque teve vários problemas ali, que não deu para eu fazer, por causa que era muito demorado assim, para fazer roteiro, tanto que eu até sugeri Ó galera, quais vídeos vocês querem para os especials 50 mil inscritos aí, eu sugeri, teve lá o vídeo que foi mais votado, só que infelizmente não vai dar para fazer Pelo menos não agora né, porque é muito demorado assim, em relação ao roteiro, só que mesmo assim, eu vou fazer aí especiais referentes aos 40 mil inscritos, aos 50 mil inscritos, aos 60 mil inscritos E quando a gente chegar nos 70 mil inscritos, também vai fazer viu galera, não se preocupe não, e é isso, eu estou cumprindo aqui com a minha palavra, eu não vou deixar vocês sem vídeo não Vai ter podcast bravo, vai ter Diago, um nome de tricks, então se liga aí, dando uns spoilers aí, só para vocês ficarem hypados, mas vamos lá O vídeo de hoje galera, a gente vai falar aqui sobre, vamos dizer que um remake do Protector of Earth, um cara muito bravo aí do YouTube, chamado Mosquito, vou deixar o canal dele lá na descrição Que ele está fazendo vídeo aí referente, falando sobre esse projeto que ele está fazendo, o remake aí do Protector of Earth, com todos os animais do clássico, muito top Só que antes vamos falar aqui do jogo bem da Super Trek of Earth, como é que foi esse jogo? Foi um jogo bem marcante né galera, muito nostálgico, até fiz aqui uma série no meu canal Que eu sei que na época o meu PC não funcionava muito bem, e aí o jogo saia muito largado, só que assim, se você tiver curiosidade de ver, é só você ir lá na configuração do YouTube E coloca na velocidade 2x, que é melhor que o jogo saia tipo mais liso, como se fosse mais liso, entendeu? Não vai parecer que está com lag, entendeu? Tanto que muito antigamente, não sei se vocês inscritos no provavelmente não sabem, mas antigamente eu tinha feito também outras gameplays de jogos de Ben 10 Só que estava tudo largado, aí eu acabei apagando, mas futuramente eu penso em trazer, né, já que meu PC agora, quem assistiu a gameplay de Alien 4 sabe que não estava largado nem nada Então futuramente eu também vou fazer, mas enfim, o jogo Protector of Earth foi um jogo bem marcante, só que ele tem um problema É que assim, Ben 10, aí no jogo tem o que? 5 Aliens Tá brincando comigo? Aí é meio pôr, né galera, por causa que é assim É legal, não quero desmerecer aqui o Protector of Earth, tu é doido, jogo massa da peste, eu adorei fazê-lo aqui Ia ser legal assim, em vez deles investirem aí em outras versões de Alien, tipo os Dark Heroes Dark Heroes tá legal, Alien com um visual diferente ali, com um visual mais Dark Só que mesmo assim, se eles tivessem tirado aquilo ali e investido nos outros Aliens, pelo menos nos 10 Aliens originais ali Já tá bom, já ia ser muito mais marcante do que o jogo já é, entendeu? Aí baseado nisso, baseado nessa oportunidade perdida que os produtores que fizeram o jogo perderam, né, adicionar mais aliens pro jogo O Mosquito, a galerinha dele, tão aí fazendo um projeto muito da hora E eu chamei lá aqui pra explicar mais, ele vai contar pra vocês aqui todo o procedimento aí, toda a história por trás Fiquem aí com o Mosquito, é nóis! Oi galera, eu sou o Mosquito, espero que vocês estejam bem Bom, eu sou desenvolvedor de jogos e programador Bom, eu aprendi tudo isso pela internet, né, correndo atrás de procurar vídeos tutoriais E procurar mídias e coisas pra poder aprender E fui aprendendo pela internet, né, já tenho 4 anos aí de caminhada E de jornada como programador e desenvolvedor de jogos E bom, vamos falar sobre o projeto, né, sobre esse projeto que eu tô fazendo É um projeto, uma ideia que eu tive, né, que foi tentar recriar, né Fazer, tipo, um remake desse jogo de Bandai de Playstation 2 E, tipo, eu amava demais, eu ainda amo esse jogo muito, é um jogo muito da hora E, tipo, eu pensei em refazer ele, só que com todos os alienígenas Por que não? Porque, tipo, é um jogo que se tivesse mais coisa, né, acho que ele seria ainda melhor Então eu pensei, por que não fazer uma versão, tipo, uma continuação ou um remake com todos os alienígenas, sabe? Acho que seria bem interessante Então eu decidi fazer esse projeto, né, e trazer tudo aqui pro canal e mostrar pra vocês Só lembrando que esse jogo não é monetizado, não vai ser monetizado, tá? Você não vai precisar pagar pra jogar ele, ele vai ser totalmente de graça E por que isso? Porque eu não tenho os direitos de Bandai, tá? Os direitos, todos os direitos são das suas respectivas marcas E seus respectivos donos Eu não tenho os direitos, né, de Bandai e tô fazendo isso só um projeto de fã pra fã, beleza? E eu pensei em tentar trazer todos os aliens pra esse jogo Porque eu acho que ia ficar um negócio bem completo e bem divertido pra se jogar Porque, cara, jogos que tinham todos os aliens de Bandai eram bem raros Eu acho que tem dois ou três jogos, assim, de AAA, assim, de Bandai que tem todos os alienígenas Então é bem difícil você encontrar um jogo que tem todos Então eu pensei em fazer essa versão, fazer uma versão que tenha todos do Bandai clássico E eu acho que seria bem legalzinho de ter Então... Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como que tá funcionando esse projeto Sobre como funcionam os aliens e tudo mais Cada alien ele vai ter o seu ataque principal Onde ele vai poder socar, chutar e fazer o seu combo principal, né, de ataque Ele vai ter um ataque especial também Onde ele vai ter um ataque que for relativo às suas habilidades Então chama, por exemplo, ele taca bola de fogo, diamante, solta vários espinhos de diamante E assim por diante E... Eles também tem um ataque, uma habilidade passiva, né Uma habilidade que eles usam ou pra salvar pessoas Ou pra poder passar por lugares Ou pra poder apagar incêndios e assim por diante Então, cada alien vai ter uma habilidade passiva Dependendo das habilidades do alienígena que ele tiver E... A história desse jogo eu pretendo fazer algo novo, tá? Não vai ser seguindo o jogo anterior É... Algo novo, algo interessante que combine E que traga todos os alienígenas num contexto interessante pra esse jogo Então eu acho que isso ia ficar muito legal pro nosso projeto Eu também pretendo trazer pra esse jogo vários elementos do jogo principal Como as lutas com os bosses, os ataques, os quick time events, né Todas as coisas que a essência do jogo de Playstation 2 eu pretendo trazer pra esse nosso jogo aí E acho que iria ficar bem legal, tá? E pra quem gosta de acompanhar a criação e desenvolvimento de jogos Eu tô criando esse jogo lá no meu canal Se você quiser visitar lá pra ver E também direto eu tô fazendo lives E eu vou começar a fazer lives na Twitch também Porque eu acho que fica melhor do que ficar fazendo lives direto no YouTube Então se você quiser acompanhar é só passar lá Mas enfim, eu pretendo lançar esse jogo Pra computador e pra celular, tá bom? Eu não garanto nada, óbvio Eu não sou nenhum super profissional Então eu não garanto que eu vou conseguir fazer tudo perfeito Sem bugs Óbvio que vai ter bugs, vai ter coisas Mas a gente tá se ajudando, né A comunidade lá do Discord Tá me ajudando a testar o jogo e tirar os bugs E tentar deixar o jogo o mais liso e limpo possível Pra poder liberar pra download pra vocês Pra vocês poderem jogar e testarem esse game E... Bom, como eu disse, vai sair pra celular Pra computador, né Celular no caso pra Android Então vai ter qualquer dispositivo que rode Android Tanto tablet, quanto celular, quanto qualquer coisa assim E os computadores Aí o jogo não... Eu acho que não vai ser muito pesado Ele vai... Ele deve rodar aí na maioria dos computadores E... Bom, no mais é isso, né É... Esse é o projeto É algo bem simples Mas que tá tomando proporções maiores do que eu imaginava Mas que vai ficar bem legal Vai ficar bem interessante Eu tenho grandes expectativas pra esse jogo E se depender de mim Vai sair um negócio bem interessante Bem legal pra gente poder jogar E é isso aí, gente Cara, valeu mesmo aí pela sua participação aqui Foi uma honra ter você Porque... Cara, você disse aí que... Ah, é um negócio simples e tal Mas mesmo assim, cara Mesmo assim Não é a simplicidade que vai atrapalhar a grandeza que vocês estão fazendo Porque... Cara, é um jogo assim da nossa infância Sendo melhorado Sendo aprimorado Tá ligado? Então eu me sinto honrado Me sinto honrado de estar falando desse jogo aqui Você tá passando aqui do meu vídeo E eu faço questão, cara De que quando você lançar E já que vai ser de graça Vai ter versão aí pra PC e pra Android Eu faço um gameplay aqui no meu canal Só pra divulgar esse trabalho incrível que vocês estão fazendo Porque... É sério 2021 Se liga aí, galera Gravem minhas palavras 2021 vai ser marcado por esse jogo aí Vai ser um dos jogos mais aclamados do ano que vem, viu Então... É isso que eu queria trazer pra vocês Reaprentar esse jogo Muita gente tá pedindo pra eu fazer E eu tô trazendo aqui, né Com o nosso convidado mais especial Aqui, o Mosquito Mais uma vez, galera Peço pra vocês se inscreverem no canal dele Ele tem um conteúdo muito da hora, viu E é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou E... Tchau